Vai, não era pra ser isso Gente, seguinte, tô indo dormir, amanhã eu falo meus compromissos e mostro pra vocês, eu vou fazer umas fotos E é nóis Divulgar os shows no final de semana, é nóis, compartilha Sábado tem dois shows em, sabadão, vai segurando Dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra ser, o amor dessa vida sou meu Tudo que é meu hoje é seu Ela tiver muito afim, seja pespicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais Paraíso, suas curvas são cartões Dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é o disco do Nirvana de 20 anos atrás Bom dia gente, acordei, vou almoçar agora, já tenho meus compromissos Tem uma sessão de fotos, vou mostrar pra vocês, não ficou alhechido Ah meu amor Oi Té Que? 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 Vão pintar o cabelo e deixarmos aí a pichu pau. Amanhã você vai lá e vai comer na horária. Ali, meu querido, nunca. Olha as suas fotos aí. Deixar, Ramiz. Olha, você ficou boiando. Lógico que fiz, casete. Entendi, achei que era eu que tava bolindo. Entendi. Fica do lado dele, vou fazer uma foto sua. Eu já tirei. Porque eu contei 485. Agora só com essa roupa. São quantas roupas? Uau, 485 cada vez roupa. Ah, eu tô fodido. Ah, amado. Fodidindo. Ah, eu tô fodido. Minha roupa está acertando, Marquinhos Ei, Marquinhos, bate nele, Paulinho O empresário das pessoas que fazem fotos e não dá sorriso, vem tirar foto com ele pra vocês verem O bagulho aqui é zica, chá Sim, de última hora O statistics foi o professor, agora é o professor, agora é o professor, eu quero começar 2,3appelle Gosta, denica Tchau, tchau.